é assim mesmo é uma calcura faz isso e olha e olha e o rosto se vai puxar isso ai é hora olha os peixes tudo para ronaldo olha então é raro ainda tem que ir bem empurrado olha 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 é é é É... Vai, vai Vai! Vai, vai Vai... Vai, vai Vai Vai... Vai 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 E aí, puxa pra lá, Manel, que não vai. E aí, puxa pra lá, Manel. 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 Obrigado.